Atualização 2 do vídeo Anatel barrou a entrada da M-Box S da Xial. Bem, eu finalmente consegui abrir a disputa no AliExpress. Eu abri a disputa ontem, dia 9, e hoje, no dia 10, já obtive a resposta de que vou ser reembolsado do valor. O prazo que eles tinham dado para entregar não acabou, não terminou ainda. Ainda tinha uns 30 dias para finalizar esse prazo de entrega. Mas o que ocorre é que o produto chegou lá no revendedor, na loja que me vendeu. Então, como o produto chegou lá, eles devem ter entrado em contato com a AliExpress, eu não sei como é feito, avisado que receberam o produto de volta. A AliExpress avaliou o meu pedido de disputa. Eu enviei uma foto do Correios mostrando que foi devolvido e também apresentei o motivo, porque eu queria o reembolso. Vou deixar os prints para vocês na tela. E com isso, a AliExpress julgou o meu pedido correto e vai me reembolsar, vai me retornar o valor. O valor que eu paguei, né? Que na época que eu comprei, em 5 de fevereiro de 2020, em real foi o valor de 272,77 centavos. Mas, em dólar, isso custou 63,62 dólares. E pelos valores do dólar hoje, que está, segundo consulta aqui no Google, está custando 1 dólar, está 5,11 reais. Isso daria, em valores de hoje, em reais, daria 325,9 centavos. Queria que seja isso que eles vão me retornar. A resposta da Xiaomi foi até rápida. Achei que fosse levar dias para me darem retorno. Foi menos de 24 horas, né? Legal. E o prazo que eles deram para retornar esse dinheiro é de entre 3 a 20 dias úteis. É sempre dias úteis para retornar esse dinheiro. Se não retornar nesse prazo, eu posso avisar a eles. Tem um link aqui que eu posso clicar para avisar que não recebi e ver, para ele somar as providências necessárias. Porém, eu não fiz o meu pagamento com o cartão de crédito. Eu paguei com o boleto. Eu fico meio cismado de pôr cartão de crédito nesses sites internacionais, chineses, enfim. Preferi pagar com o boleto. Aí, pesquisando aqui como eu receberia, então, o meu reembolso, descobri um site, eu vou deixar o link na descrição, que diz que você recebe da mesma forma que pagou. Se você pagou com o boleto, recebe em boleto. Se você pagou com o cartão, recebe no cartão. E assim por diante. E para saber mais detalhes de como seria esse pagamento, esse reembolso via boleto, eu cliquei no link que tem nessa página, que diz que você encontra mais informações sobre devoluções no site do Aliexpress. Aliexpress, entrando no site do Aliexpress, vou deixar os links lá embaixo também, na descrição, eu vi que para você receber, quando você paga pelo boleto, quem faz essa transação, quem intermedia, é o eBanks. Então, esse dinheiro vai ser retornado para esse eBanks, vai ser criada uma conta automática para você no eBanks, você vai ter que criar uma senha e a partir daí você vai ter seu dinheiro de volta. Não sei como será, se eles vão me pedir uma conta para fazer o depósito nessa conta que eu tenha, se vão me dar em crédito, enfim. E aqui na página da Aliexpress, sobre o reembolso através de boleto, está escrito em espanhol, vou tentar traduzir porcamente aqui, que se você for receber um reembolso através de boleto, o eBank te enviará um correio eletrônico de notificação no prazo de 7 a 10 dias úteis, desde o momento em que o reembolso tenha sido pago. E na foto, que está aqui, na imagem que está aqui, está dizendo o seguinte, o reembolso do Aliexpress está na sua conta eBanks. Olá, o nome da pessoa, temos boas notícias para você, o reembolso de valor X, referente a sua compra no Aliexpress, do dia tal, tal, já está disponível. A partir de agora, você pode gerenciar todos os seus reembolsos através da sua conta eBanks, ela já foi criada automaticamente, com seu saldo de valor, já sendo devolvido, você precisa apenas definir uma senha para acessar. Logo abaixo, tem um botão para você criar a senha e acessar a conta eBanks, e a informação de que, dentro da sua conta eBanks, você pode sacar seu dinheiro de forma rápida e segura, fazer uma nova compra no Aliexpress usando o saldo do seu reembolso. O saldo da conta eBanks nunca expira. E tem uma mensagem embaixo dizendo A conta eBanks ainda é exclusividade para alguns usuários, você é um deles. Nos ajude a melhorar enviando seu feedback. E mais embaixo está dizendo o seguinte Se não sabe como receber o reembolso, ou não chegou a você nenhum correio eletrônico da eBanks, te aconselhamos a contatar o eBanks enviando o correio eletrônico para E um detalhe curioso é que, quando eu fui abrir a disputa, você tem que colocar a razão da disputa, o motivo por que você está querendo abrir essa disputa. Entre várias opções eu coloquei Customs Problems, que até onde eu sei seria problemas aduaneiros, problemas com alfândega. E o meu motivo, foi o motivo mais próximo que eu achei do que eu não ter recebido, que foi porque a Anatel devolveu o produto, não permitiu a entrada do produto. Ok, coloquei esse motivo, foi o mais próximo que eu achei do meu motivo, e quando ficou aberto o pedido de disputa, eu estava dizendo que a razão da disputa era as taxas aduaneiras são muito altas, mas não foi isso, eu não deixei de comprar porque as taxas são altas. Eu deixei de ficar com o produto porque a Anatel não permitiu a entrada. Mas aí num campo lá de detalhes que eles pedem para você descrever o problema, aí sim eu peguei o que estava escrito no site do Correios, e peguei e traduzi para o, passei para o inglês, o que estava no Correios, nos Correios são, não foi autorizada a entrada do objeto no país pelos órgãos fiscalizadores. Objeto em análise de destinação, poderá ser devolvido ao remetente, encaminhado para refugio ou preendido. Eu joguei no Google essa frase, e foi traduzida para o inglês, Passei do português para o inglês, e adicionei também a foto do próprio Correios, com esse texto escrito em português, enfim, porque o exato motivo foi esse, foi porque não permitiu a entrada, e não porque as taxas aduaneiras eram muito altas. Mas de todo modo, eles aceitaram a disputa, a disputa me foi favorável, e vão, se dispuseram a me retornar o dinheiro. O problema agora é só receber, né?